Se você reclamar nessas próximas duas semanas que tá ruim o movimento Sena do Rio de Janeiro, meu amigo, desiste do aplicativo, porque isso aqui literalmente não é pra você. Então eu vou trazer aqui um conteúdo que muita gente tem me pedido, como é que vai ser a forma de ganhos, de pegar a corrida no Rock in Rio. Vou falar a entrada do Bolsão, o endereço do Bolsão, como que eu vou trabalhar no Rock in Rio, como que é possível trabalhar não somente no Rock in Rio. Pra quem não me conhece, sou Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos, é que eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento. Vamos lá, quinta-feira, gente, vai chegar muita gente na cidade, começa a chegar quinta e sexta. Por quê? Então é aeroporto, vamos lá, quinta-feira é aeroporto de tarde e noite, vai bombar, tanto Galeão quanto Santos Dumont. Santos Dumont acredito que vai dar um movimento muito maior, porque muitas pessoas não vêm pro Rock in Rio pra ir os três dias no Rock in Rio, sexta, sábado e domingo essa semana, e semana que vem, quinta, sexta, sábado e domingo. Ela vem geralmente pra ir um dia no Rock in Rio, mas ela vem pra passar o fim de semana no Rio de Janeiro, então a nossa cidade, quem é do Rio de Janeiro, vai estar lotada. O Rock in Rio vai movimentar a cidade, então não só indo pro Rock in Rio, como também indo pros pontos turísticos, Cristo, restaurante. Outra coisa também que é importante, que eu ganhei muito dinheiro assim na época do táxi, vou falar alguns pontos aqui que vai ter agora, é porque existe ônibus que leva diretamente até o Rock in Rio, que passa por esse bloqueio e deixa a pessoa dentro do Rock in Rio realmente. E a pessoa, ela paga pra ir e já tá automaticamente a volta garantida. E ela volta e fica em alguns pontos. Por exemplo, na Barra, no Rio Design, tem um ponto ali que o ônibus deixa ali. Ali, gente, dá um movimento absurdo os ônibus chegando, pra quem não quer ir pro Bolsão, e eu já vou falar do Bolsão, calma aí. Então você consegue ficar em alguns pontos, no downtown parece que vai ter outro, no metrô não, porque o metrô vai estar 24 horas a parte de embarque, embarque, não Jardim Oceânico, então acredito que quem vai pro metrô vai pegar o metrô. Pode ser que tenha algum chamado ali também, pode ser sim, mas não sei se vai ter tanto. Agora, essas partes aí são vários, vários locais, tem um shopping Botafogo, tem Copacabana, tem Ipanema, tem vários pontos que o ônibus vai deixar e dali vai ter chamado. Isso aí é óbvio, que o nego vai beber, vai ficar doidão e tal. Isso aí eu tô dando a parte de ônibus. Os portões abrem às 14 horas e geralmente vai até às 2, 3 horas da manhã. E o Rock in Rio é bom porque ele tem um estouro, é claro, no final do horário vai ter o estouro, mas ele também começa a sair muita gente que vai ver um show específico, ah, não quero ver o fulano, o ciclano, e vai embora, e vai começar a ir saindo pingado. Por mais que tenha ônibus, vai sim dar um movimento pra todo mundo conseguir trabalhar. A parte do bloqueio, gente, provavelmente quem tá vindo aqui da Zona Sul, que vai entrar pela Belar do Bueno, antes de chegar no Rio 2 vai estar um bloqueio ali, então você não vai conseguir chegar até o Parque Olímpico, não tem como. E você vindo pela Salvador Allende, quem vem do Recreio, até ali o Rio Centro também você vai ter um bloqueio na altura do Rio Centro e você não vai conseguir entrar na Belar do Bueno. Então, parte de bloqueio é mais ou menos essa que eu tô falando pra vocês. Vou botar a imagem aí, vocês estão vendo que tem duas faixas meia roxa, meia, sei lá, lilás? Essa parte é o bloqueio, então onde a via vai estar bloqueada aqui é a Belar do Bueno, próximo da Salvador Allende. E aí você vai ver aí, ó, espaço Uber, é onde as pessoas vão embarcar. O que que vai acontecer? Existem só duas maneiras, na verdade é, duas maneiras de você chegar no espaço e colocar o seu carro lá dentro pra sair de lá com o passageiro. Ou você vai ter que vir pelo Recreio, né, Américas, Salvador Allende, vindo pelo Recreio e entrando, como tá essa seta aí, lá embaixo, na parte de baixo da imagem e virando, pegando a Olof Palme e virando à direita pra acessar o espaço da Uber. Ou você vai vir pela Estrada dos Bandeirantes, também até a Olof Palme pra poder pegar exatamente essa setinha que tá mostrando aí até o espaço da Uber. Como vai funcionar o espaço da Uber, gente? Isso aqui que é uma coisa que eu não gostei, confesso pra vocês, se você também não gostou, coloca aí nos comentários, mas eu não gostei, vai ser exatamente como o aeroporto Santos Dumont. Então, a partir do momento que você entra nesse espaço, que vocês estão vendo aí, ó, marcado de azul clarinho, quando você entrou ali, a corrida vai tocar pra você, mas você não vai saber pra onde o passageiro vai. Só vai saber a partir do momento que você inicia a corrida. Parece que no espaço Uber vai estar bem sinalizado. Com faixas, você vai poder falar pro passageiro, ó, tô na faixa X, na faixa tal. Todo lugar que você for dali pra zona sul, pra qualquer lugar, vai ser corridas longas, tá? Porque você vai ter que pegar, voltar a Salvador além de inteira, ir até o recreio, e do recreio pegar barra, zona sul, centro. Então, as corridas vão ser longas. A maioria que as corridas for zona sul, Niterói, centro, qualquer lugar você vai ter que ir, pelo menos ali. Eu iria pelo recreio e subiria direto. O mapa vai, deve estar mostrando isso. Pode ser que ele te mande por Jacarepaguá, dependendo do lugar, né? Mas, na maioria dos casos, ele vai mandar você voltar pro recreio e ir pela Barra da Tiju. Eu espero agora, o recado aqui pra Uber, que vocês identifiquem no mapa de vocês que vai estar fechada a via. Porque se vocês cobrarem um valor pra ir do espaço Uber aqui, por exemplo, até a Ayrton Senna, e não calcular essa volta toda, ou, por exemplo, até o Barra Shop, e não calcular essa volta que o motorista vai fazer, a gente vai sair no prejuízo. Então, Uber, presta atenção nesse cálculo que vocês vão fazer na rota do passageiro. Porque, às vezes, não vai dar que está interditado. Tomara que dê tudo certo, tá? Agora eu vou falar como é que eu vou trabalhar nessa questão do Rock in Rio. Eu vou tentar, ao máximo, aproveitar o movimento da cidade. Se eu não fizer o meu dinheiro até o momento do Rock in Rio, até a parte chegando mais tarde possível, eu vou pro Rock in Rio. Fora isso, eu não quero ir no Rock in Rio, porque é um local que não é muito fácil o acesso, tem um trânsito, mas é a parte que vai ser rentável, porque provavelmente aqui o dinâmico vai estar lá em cima, sabe? Também não tem jeito. Mas isso aqui é questão minha, e vocês sabem aqui, quem me acompanha sabe que eu não gosto de rave, não gosto de esses eventos, então eu não curto muito. Mas eu tenho que falar que é a parte que vai dar um dinâmico maior. Provavelmente vai ser onde vai estar o dinâmico. E lembrando, não me segue no Instagram? Segue lá, porque amanhã eu vou lá diretamente, eu dei um vídeo de motinha com a minha moto e tentar filmar todo esse espaço lá pra vocês, só que eu vou trazer tudo isso no Instagram. Amanhã não, no caso, na quinta-feira eu vou estar fazendo isso. Provavelmente esse vídeo vai sair na quinta, então é na quinta mesmo, aí na parte da tarde eu vou estar trazendo isso pra vocês no Instagram. Deu pra entender, meus amigos? Qualquer dúvida já coloca aí nos comentários, então o momento é esse de você ganhar dinheiro. Não adianta vir no final do mês e ficar reclamando. Foca nas duas primeiras semanas, faz o máximo dinheiro que você puder, e aí vai ficar o final do mês tranquilo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se não é inscrito também já se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto e vamos ganhar dinheiro. Valeu! Tchau, tchau.